Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, vim pra mais um vídeo Vim falar pra vocês um pouquinho de como que foram as vendas no mês de janeiro O vídeo tá saindo um pouquinho atrasado, nós já estamos em fevereiro, hoje é 7 de fevereiro Mas eu tô com o vídeo atrasado, então tá saindo hoje, deu pra gravar hoje, tô gravando hoje Vim falar pra vocês como que foi as vendas de janeiro Porque todo mundo sabe, pra quem tem loja, que o mês de janeiro é muito inferior ao mês de dezembro O mês de dezembro a gente vende bastante, normalmente se vende bastante É o melhor mês do ano, o mês das vendas é dezembro Então, janeiro é logo após dezembro, óbvio, então as vendas com certeza são mais fracas sim Mas eu vim contar pra vocês de como que foi o mês de janeiro pra mim Então, deixa eu começar já falando pra vocês que graças a Deus o mês de janeiro foi bom, gente Porque eu vendo material escolar, tá? E graças a Deus, todos os anos eu vendo muito bem Apesar de que não faz tanto tempo assim que eu comecei a vender material escolar, né? Eu vendo material escolar de uns 5 anos pra cá, né? Então, é claro que no primeiro ano não foi tão bom assim, né? Até as pessoas ficarem sabendo e tal, né? Então, o primeiro ano que eu coloquei material escolar não foi tão bom Mas no segundo ano já foi melhor, no terceiro ano melhor ainda, no quarto E esse ano, graças a Deus, foi melhor ainda e está sendo melhor ainda, né? E eu só tenho que agradecer a Deus, na verdade, né? Por eu hoje estar vendendo material escolar, né? Então, eu já quero aproveitar e deixar pra vocês essa diquinha também, né? Vocês que vendem aí de tudo um pouquinho Tem muita gente que me segue, que vendia só roupa E já está agregando outras coisinhas no seu comércio E muita gente chega aqui parabenizando e falando que está colocando aos pouquinhos também Então, pra você que não vende somente roupa, que já vende mais alguma outra coisa É importante também você colocar material escolar Porque no mês de janeiro, né? Como é o mês mais fraco pra roupa Então, você acaba vendendo outra coisa E graças a Deus, né? Falei aqui pra vocês, né? Estou sempre mostrando aqui nos vídeos, nos diários de compras, né? As minhas comprinhas, né? Como eu pego material escolar aqui mesmo, na minha região Então, toda semana eu vou lá, faço compras e trago pra loja e vendo, né? Depois eu vou pegar mais mercadoria pra repor E graças a Deus está sendo muito bom Então, eu não tenho do que reclamar do mês de dezembro Em relação a roupas, sim, né? Foi mais fraco, sim, com certeza Acho que em todo canto acaba sendo mais fraco, né? Porque as pessoas se endividam muito, né? Os clientes compram muita roupa em dezembro, né? Então, acaba se endividando muito E eles não compram tanta roupa, assim, em dezembro Aliás, em janeiro Mas aí já tem essa parte do material escolar Que me ajuda muito aqui na loja, né? Então, eu vim só contar pra vocês um pouquinho Se vocês também aí vendem alguma coisa Vendem material escolar Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários também Pra que eu possa saber, tá bom? Então é isso, pessoal Um beijão e até o próximo vídeo